Jesus chamou o diabo de mentiroso e pai da mentira. Isso todos nós sabemos. Mas você sabia que ele é tão mentiroso, a ponto de querer imitar o próprio Deus? Isso mesmo. E tudo isso começou quando Satanás era um anjo de Deus. Na verdade, o mais belo e poderoso entre todos os anjos do céu. Mas isso não era o bastante para ele. Satanás queria ser como Deus e não apenas servo. Veja o que o profeta Isaías falou sobre as intenções do diabo. Você que dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do monte santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. E a Bíblia ainda conta que Satanás convenceu um terço dos anjos do céu a se rebelar contra o Senhor. Mas ele e o seu exército acabaram derrotados pelos anjos de Deus e foram enviados à terra, onde se transformou em diabo e estabeleceu o seu governo de maldades e mentiras. E mesmo depois de ser derrotado, Satanás continuou e continua com o desejo de ser como Deus e que as pessoas o adorem, como adoram ao Senhor. E a única forma que ele tem para alcançar esse objetivo é enganar as pessoas, fazendo com que pensem que ele é o próprio Deus. E no vídeo de hoje, eu vou te mostrar que Satanás deseja ser tanto como Deus, que no final dos tempos, ele imitará o Senhor até em sua forma de governo e agirá na terra com uma trindade satânica. Mas antes de começarmos a comparar a trindade divina com a trindade satânica, já deixa aqui o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para você ser avisado pelo YouTube assim que eu colocar o próximo vídeo. Tá bom? Então vamos lá! Deus é uma trindade, ou seja, uma união de três pessoas em uma só divindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E a Bíblia nos mostra no livro de Apocalipse que Satanás reunirá uma falsa trindade, ou uma trindade satânica, para tentar pela última vez derrotar o Senhor. E por algum tempo, ele alcançará o que sempre quis. A humanidade o adorará como se ele realmente fosse o próprio Deus. E para isso, ele enviará um falso messias, o anticristo, que será proclamado como salvador do mundo por um falso profeta, uma imitação do Espírito Santo que testemunha a respeito de Cristo. E juntas, essas pessoas demoníacas governarão o mundo por um breve período. Seu domínio, no entanto, não durará, por ser uma grande mentira. Então, a partir de agora, vamos analisar cada personagem dessa trindade satânica, e ver como ela agirá e enganará milhões e milhões de pessoas durante o fim dos tempos. A primeira pessoa da trindade satânica, Satanás, fingindo ser Deus. Da mesma forma que Deus, o Pai, é apresentado na Bíblia como sendo o autor da nossa salvação, Satanás é conhecido como o autor da destruição do ser humano. Ele é inimigo de Deus e, portanto, inimigo do homem. Todo o mal provém dele. Satanás não é bom e nele não existe amor, compaixão, graça ou misericórdia. Demônios e homens o adoram, mesmo sem saber, porque ele finge ser bom o tempo todo. Ele finge ser poderoso, assim como Deus é. Ele faz promessas que não pode cumprir, tudo para seduzir as pessoas e fazer com que elas não sirvam ao Deus verdadeiro. O livro de Apocalipse descreve Satanás como um grande dragão, que procura destruir Israel, pois ele sabe que se aquela nação for destruída, Jesus não poderá voltar, pois o Senhor disse que só voltará quando o povo de Israel reconhecer que ele é o verdadeiro Messias e dizer, bendito é o que vem em nome do Senhor. Mas graças a Deus, Satanás não consegue cumprir o seu objetivo, porque Deus sempre protege o seu povo. Então, a Bíblia diz que o dragão perseguirá os cristãos, que são aqueles que seguem a Jesus. Foi por isso que o apóstolo Pedro nos deixou o seguinte alerta. Sejam sóbrios e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. A segunda pessoa da trindade satânica, o anticristo, fingindo ser o Messias. Em sua última tentativa de dominar a terra e provar a todos que ele pode ser tão poderoso quanto Deus, Satanás levantará o anticristo, que enganará o mundo e o levará a adorá-lo. Em Apocalipse capítulo 13, vemos que depois do dragão, surge do mar uma besta com dez chifres, com dez cabeças e dez coroas. E a ela o dragão entregou o poder, o seu trono e autoridade para dominar a terra. Veja o que está escrito. Adoraram o dragão, que tinha dado autoridade à besta, e também adoraram a besta, dizendo, quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? A besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas. Ele foi dada autoridade para agir durante quarenta e dois meses. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo, os que habitam no céu. Foi lhe dado o poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. A besta, que na verdade é o anticristo, virá como um homem muito poderoso e influente, que enganará a humanidade, fazendo-a pensar que ele é o verdadeiro Messias. Nós sabemos que o Messias já veio há dois mil anos atrás e ele se chama Jesus Cristo. No entanto, muitos judeus estão cegos espiritualmente e não aceitam essa verdade. Eles ainda estão aguardando o Messias e serão enganados por um homem que fará sinais e maravilhas e que se assentará no trono do terceiro templo que será construído em Israel, até que, enfim, se revelará como o anticristo. Veja o que a Bíblia diz. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano da justiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitar o amor à verdade que os poderia salvar. Em primeiro lugar, assim como o verdadeiro Messias, Jesus, demonstrou sua autoridade, operando muitos milagres e maravilhas durante sua primeira passagem pela terra, esse falso Messias também apresentará feitos sobrenaturais. Mas diferente dos milagres de Cristo, que tinha como objetivo conduzir as pessoas à adoração do verdadeiro Deus, estes milagres do anticristo terão o objetivo de levar as pessoas a adorar o Deus falso, Satanás. Em segundo lugar, pode ser que o anticristo também tenha uma experiência de ressurreição, assim como Jesus. Em Apocalipse capítulo 13, está escrito que ele sofrerá uma ferida que parecerá mortal, mas que será curada. Então as pessoas da terra ficarão maravilhadas e o seguirão. Nós não sabemos como essa falsa ressurreição acontecerá, mas o fato é que ela será usada como uma prova de que ele é realmente o Messias. E em terceiro lugar, o anticristo governará a terra a partir de Sião, como foi profetizado a respeito de Jesus, no Salmo 132. E ele fará isso erguendo uma imagem viva de si mesmo no terceiro templo e exigirá que o mundo se proste diante dessa imagem. Esses três fatos serão o cumprimento das profecias feitas pelo profeta Daniel e que Jesus mencionou como sacrilégio terrível. Dessa maneira, Satanás finalmente será adorado pelo mundo como Deus. Mas tudo não passará de uma grande mentira. A terceira pessoa da trindade satânica, o falso profeta fingindo ser o Espírito Santo. Outro personagem da trindade satânica que surgirá para enganar o mundo com mentiras é o falso profeta. O apóstolo João o viu surgir também como uma besta, com dois chifres como de um cordeiro, mas que falava com a autoridade do dragão. Porém, essa imagem do falso profeta também é simbólica. Na verdade, ele surgirá como um ser humano de carne e osso, inspirado por Satanás, a terceira pessoa da trindade satânica e imitará os profetas bíblicos, que eram inspirados pelo Espírito Santo, e ele anunciará o anticristo como o Messias. O falso profeta agirá como João Batista, que anunciou a vinda de Cristo e será capaz de realizar sinais sobrenaturais como Elias, Isaías e outros grandes homens do Antigo Testamento, a fim de provar a veracidade do seu testemunho. Ele também exigirá que o mundo adore o anticristo e receba a sua marca, e aquele que se recusar a fazê-lo será morto. Veja o que a Bíblia diz. Ele exercia toda a autoridade da primeira besta em nome dela e fazia a terra e os seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado, e realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra, à vista dos homens. Por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, ela enganou os habitantes da terra, ordenou-lhes que fizesse uma imagem, em honra da besta que fora ferida pela espada, e contudo revivera. Foi lhe dado o poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos os que recusassem adorar a imagem. E por fim, dessa trindade satânica, surgirá um engano final. A Bíblia conta que da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, sairão três espíritos imundos semelhantes a rãs. Estes são demônios que farão com que todos os governantes da terra reúnam seus exércitos para uma batalha final contra os judeus em Jerusalém, chamada de Armagedom. Essa guerra terá o propósito de destruir qualquer esperança de arrependimento do povo judeu e do surgimento do reino de Cristo. Mas no capítulo 19 de Apocalipse, está escrito que o verdadeiro Messias, Jesus, virá do céu montado em um cavalo branco para tomar o seu lugar como legítimo rei da terra. O Senhor dirá simplesmente a palavra, e Satanás e os seus exércitos serão derrotados. Os homens serão mortos, e a besta e o falso profeta serão lançados no lago de fogo. Porém, Satanás ainda não será banido para sempre. Ele será aprisionado durante mil anos, e só será liberto ao final desse período, que será conhecido como o milênio de Cristo, para ser derrotado de uma vez por todas, e enviado ao lago de fogo do inferno para sempre. E esse será o fim da trindade satânica. Meu querido irmão e minha irmã, por mais que a Bíblia nos mostre que a queda de Satanás acontecerá no futuro, ele já é um inimigo derrotado, graças à morte e ressurreição de Jesus na cruz. Então não permita que o inimigo te iluda, fazendo com que você acredite que ele é poderoso como Deus, e que se você servir a ele, terá tudo o que quiser neste mundo. Lembre-se que o diabo é mentiroso, e faz com que o bem pareça o mal, e o mal pareça o bem. Por isso reconheça hoje, que Jesus Cristo é o verdadeiro Messias, e que a sua salvação depende apenas dele. Amém? Eu sou o pastor Antonio Junior, se você gostou dessa mensagem, compartilhe com seus amigos, e se inscreva no meu canal. Deus te abençoe.